Vamos lá, então? Aí, a gente sabe que o gradiente é dado dessa seguinte forma, que em coordenadas cartesianas. O operador nabla. Isso, o operador nabla. Gradiente, só se ele for aplicado em uma função escalar. Isso, vale lembrar. É dado por isso aqui, o operador nabla é dado por essa seguinte linha aqui, que é del del x na coordenada i mais del del y na coordenada j del del z na coordenada k. E o vetor a que é dado lá no livro do Griggs é definido dessa seguinte forma. A x na coordenada i, a y na coordenada j a z na coordenada k. Aí, eu apliquei, fiz o produto escalar entre isso aqui. aqui, ó. Vai aqui nessa. Tá vendo? Isso aqui, eu fiz isso aqui só abrindo as contas. Então, vai ser del del x i del del y j mais del del z k produto escalar entre f que multiplica todo o vetor. que é del, que é a x i a y j mais a z k. Aí, fazendo esse produto escalar, lá da áudio linear básico, a gente sabe que é coordenada por coordenada. i com i, j com j, e k com k. Sim. Aí, abrindo, fica isso. Não sei se tá claro, eu só fiz isso, ó. Chupa. 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 Sim. Aí, pela regra do produto do cálculo 1 que a gente aprendeu lá no primeiro semestre, a derivada de fg é igual f'g mais g'f. Regra do produto. Regra do produto básico. Aí, primeiro, a derivada da primeira vezes a segunda mais a derivada da segunda vezes a primeira. E isso pra todas as coordenadas. De maneira análoga. Não sei se tá claro, vai. Aí, seguindo, o que que eu fiz? Eu fui e coloquei todos que multiplicam f em evidência, no caso, são esse, esse e esse. E coloquei o f em evidência. E reorganizei os temas de maneira que ficasse dessa seguinte forma aqui. Aí, se a gente reparar, aqui nesse parêntese, a gente tem um divergente de a. já de maneira bem aberta, de maneira que a gente já fez as contas. E aqui, a gente vê que se a gente juntar o vetor A, A, X, A, Y, as componentes do vetor A, a gente tem um gradiente de uma função. que o gradiente, o vetor A, o produto escalar com o gradiente. Logo, tá provada a identidade. Muito bem. Alguém quer fazer alguma pergunta? Isso. Alguém quer perguntar algo? Então, muito bem, Matheus. É isso aí.